Música Pô, deixa eu conversar com o piloto É? Caralho Caralho Tá ficando uns quindros lá de feio 25 não, né? Ah, você vai aumentar mais aqui, pô? Que isso? Música 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 A barra quase em verga, velho Música De repente ele começou a fazer Eu fiquei olhando aí É sério isso? Aí eu olhei pro supino e vi lá 60kg de cada lado Eu já comecei dizendo, olha Eu não consigo fazer com esse peso Música 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 Ele corria muito, cara E o rapaz tem uma perna só, né? Música 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 Ganhou, bateu em todo mundo Então no começo o cara não queria treinar E depois continua não querendo treinar mais ainda Música 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 Música